Meu nome é Edno Augustinho, eu estou acolhido aqui no Siacode há cinco meses. Eu era morador de rua, usava drogas, vivia na rua há 28 anos. Não sabia que podia encontrar um lugar desse, igual encontrei o Siacode. Eu tenho psicólogo, eu tenho psiquiatra, eu tenho medicação, não uso mais drogas, vou fazer um curso de planificação e aqui no Siacode a assistente social está me ajudando. Aposentar, coisa que eu jamais ia esperar na minha vida, conseguir aposentar do dia aos 61 anos de idade e poder largar das drogas. É só ter força de vontade. Quem tem força de vontade, você acorde e ajuda. Aqui, o mais importante que nós temos aqui é o carinho de todos os monitores, dos diretores daqui. É o carinho, o amor que eles nos tratam. E eu nunca tive uma festa de Natal, porque eu sei que vivi na rua há 28 anos, que eu nunca vivi. Eu nunca tive uma festa de Natal, que eu estou tendo agora e podendo passar para todos os dias. Então é isso que eu tenho para falar de Siacode. Sim. 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 Sim.